Me falaram pouco espaço, mas eu consegui Reação foi a maneira de me destacar Quando era só um som, você nem tava aqui Mas agora até volta para me... E aí, como é que cê tá? Tá tudo bem com você? Tá tudo suave? Aqui falamos só do canal Estação Arte Hoje eu vou fazer react do som novo Que saiu aqui no canal da Banca Records É o som do Black Kumazin, ouro pros nossos Produção do Azamute aí Quinto som desse álbum do Black Que tá pesado demais, eu tô conseguindo A reagir a todas as músicas aí Eu já falei pra vocês, eu gosto bastante do trabalho da Banca Eu acho que eles capricham bastante na produção Sempre vale a pena fazer react deles E também as letras tratadas, a ideologia Eu acho que vale a pena ser compartilhada Bora assistir como é que tá esse aqui então Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo Que a gente tá sempre lançando conteúdo novo E se você se interessou pela música que tocou na introdução Desse vídeo, essa música é uma música minha O link vai tá disponível na descrição, fechou? Bora assistir então, 1, 2, 3 e play! Vamos ver se vai seguir ainda aquela mesma ideia das portas, né mano Portais e tal, que tava tendo nas outras músicas É isso que eu não sei, é isso que eu não sei Ah, chegou o momento que você nem que seu melhor só quer voltar pra casa com grana pra encher a geladeira Eu só queria ser orgulho da na e do junto Eu fui ver já era orgulho da minha área inteira Me falaram pra eu me pôr no meu lugar E foi assim que eu me pus no topo Pra cima pra baixo, esquerda e esquerda quadrado Eu me acabei de encarar o meu tempo Acabei de estar em dois minutos, eu acabo esse jogo Você fez aqui de madrugada A criatura me escalda mais do que esses dois caras na moto Que vocês estão te fala Pois tá padronizada, eles rebater nos nós Eles mataram os nossos, a tendência é piorar pro espírito liberando o cara, eles mataram os nossos Branca pro soldado, quem mesmo é o estado crítico tá servindo o estado E se matar inocente é só pedir desculpa e dizer que o tiro infelizmente foi precipitado Então deixa mais um forjado Tirando devagar o telefone do bolso pra não confundirem com uma arma e me matarem Risas, deixando a cena pique em um filme de George Hill Piller Só os pretos protagonismo, ouro por nosso, prata por nosso Coisa de preto é vencer na vida e calar essa coxa Bom dia, madame, será que a senhora pode me explicar quem que é o macaco agora? Ouro por nosso, prata por nosso, tropa focada no milhão É isso, representatividade, será? Casta, essa foi foda É Foda Nossa, aquela linha do manzinho Instrumental Que isso, né mano? Então mano, curti o som, som pesado, né? A temática muito foda e muito importante Representatividade aí, tipo em cada linha, né mano? Desde tratar sobre preconceito Até tratar sobre ouro pros pretos Eu acho que isso é super importante, né? Eu já expliquei várias vezes aqui no canal Por que que representatividade é importante Por que que falar sobre preconceito, expor ele É importante também Pra gente desfazer certos conceitos que a gente tem dentro da nossa cabeça Ou até revisitar, pensar melhor em algumas coisas Eu gostei bastante da linha do Mazin, mano Que ele fala sobre as pessoas na pista que falam fogo no racista E também se queimam, tá ligado? Porque falar, mano, é muito fácil Talvez até usar a causa pra ganhar algum respeito Mas fazer que é o importante, tá ligado? Por isso que talvez alguns possam se queimar Ao falar fogo no racista É porque eles só falam e não ajudam a causa E o que seria ajudar a causa, mano? Seria não passar pano, tá ligado? Se tu vê algum humano sofrendo preconceito Ou se tu ri de alguma piada pela cor da pele do outro Se você vê algumas coisas assim que não são admissíveis hoje Você não pode passar pano Você tem que agir, você tem que falar, tá ligado? Principalmente pra mudar o conceito de umas pessoas Que querem julgar outras pela cor da pele, sexualidade Ou tantas outras que também são motivo de preconceito, tá ligado? Eu acho que a gente tem que sempre combater isso Não aceitar, porque só assim muda A arte tem um papel super importante Em fazer a gente se questionar E de repente até conseguir mudar uma ou outra ideia Mas a gente provocar isso também nas pessoas Eu acho super importante A gente também pode falar da questão de produção, né, mano? Dessa vez ela veio um pouquinho diferente Não teve aqueles portais que eu tava tanto esperando Que era uma coisa que eu vim elogiando muito Dentro do conceito do disco, né? Acho que dessa vez eles quiseram mudar um pouco Afinal, já tava quatro músicas fazendo aquela brincadeira ali Trabalhando dentro daquele conceito visual Não ficou ruim Eu acho que era uma expectativa só minha, talvez Ficou muito bem trabalhada ali a edição de cor Mostrando também sobre o que eles estavam falando na música Passando uma mensagem visual E na parte musical não tem nem o que falar, né? Os dois tem punchlines muito boa O beat ajuda também Um ótimo trabalho como sempre Eu não esperaria diferente E foi mais ou menos isso minha react Espero que você tenha gostado Se você gostou, não esquece de clicar em curtir aqui embaixo Que me ajuda a chegar em outras pessoas E se inscrever no canal se ainda não for inscrito Muito obrigado por assistir até aqui E até a próxima E aí E aí